No início desse show eu falei que era melhor dizer cantando tudo aquilo que eu queria dizer pra vocês Eu acho que nessa canção eu consigo dizer tudo que eu sinto por vocês É verdade Cada frase, cada palavra dessa canção eu tô dizendo pra vocês Quando eu disser você, eu tô dizendo pra vocês Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande O meu amor Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Que o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por vocês Por vocês Por vocês Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Como é grande O meu amor O meu amor Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar